O que foi? O que foi isso? Vê? Não é daqui, gente, ó. Toca aí, né? Isso aí é um dólar, sabia? Tá cinco pontos, um ponto, um ponto. E toca pra nós o ritmo do Nordeste. Tem um divulgador nosso que é o Marquinhos. Ele casou faz dois vezes e tá fazendo amor todo dia no som dessa música. Faz pra nós aí um festa junina. Olha a chuva! Mentira! Olha a copa! Mentira! O povo quer dançar, o povo quer cantar. Solta o som do DJ. Abre a janela, amor, da minha filha!